Não houve vencedor nesse debate não, Fabiola. Debates como esse, que não tem um vencedor nítido, eles privilegiam quem está na frente. E o que eu percebi nesse debate é que alguns candidatos, isso é muito nítido no comportamento do Guilherme Boulos e do Ricardo Nunes, que, pelo último Datafolha, preciso ver se isso vai se confirmar, vai se manter nesta semana, estão num empate já isolado do Pablo Marçal, Ricardo Nunes um pouco à frente, Guilherme Boulos atrás, e o Marçal mais distante, já fora da margem de erro. Os dois já estão antecipando a estratégia do segundo turno. O Ricardo Nunes, claramente, passou o debate inteiro tentando grudar, fora os instantes em que ele esteve digladiando com o Pablo Marçal, ele tentou grudar no Guilherme Boulos a pecha de defensor da legalização das drogas. E o Boulos, muito timidamente, explicou que a posição dele é de não confundir traficante com consumidor, de tal sorte que a prisão do consumidor acaba reforçando o bloco dos traficantes, porque você manda um consumidor de drogas para a cadeia, no outro dia ele vira traficante, ou ele vira escravo do crime organizado, mas ele não explica direito qual é o projeto que o PSOL tem na Câmara dos Deputados sobre essa matéria, e o Ricardo Nunes ficou martelando, martelando, tentando vincular o Boulos, a exemplo do que fez no debate anterior em relação à invasão, que é grudando no Boulos a pecha de invasor de propriedade privada, agora ele fala do... vincula o Boulos à defesa da legalização das drogas. E o Boulos, por sua vez, iguala, fez isso várias vezes nesse debate, iguala o Nunes ao Pablo Marçal. Ele vinha dizendo que ambos são faces da mesma moeda, porque ambos buscam o vínculo com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, e agora ele criou ali uma forma de associar os dois, de novo projetando para o segundo turno a disputa, dizendo que o atual prefeito, o Ricardo Nunes, é a ruína, e a outra face da moeda do bolsonarismo, que seria representada pelo Marçal, é o abismo. Então eu sinto que ambos já estão projetando a disputa para o segundo round, para o segundo turno. E aí você tem os outros candidatos, cada um fazendo o seu jogo, o Marçal tentando se vincular ao pedaço pobre do eleitorado, aos evangélicos, ele que é o mais agressivo dessa campanha, se vincula aos cristãos, fez isso nesse debate. Na fase final, ele que tinha brigado com o Diego Sarza, fica, sai mais manso, mandou até um olá para a Fabíola Cidral, como se respeitasse a imprensa. Então, cada um fazendo o seu jogo, a Tabata também fazendo o jogo dela, mas a Tabata precisaria de uma goleada para mudar o placar dessa eleição. E esse não foi um debate para goleadas, foi um debate em que cada um defendeu a sua posição, e os dois que têm mais condições de chegar ao segundo turno, de acordo com o Datafolha, já estão jogando esse jogo. Fabíola, estão jogando o jogo do segundo round. Bem lembrado aí a sua fala no final do apelo e o chamado que o Pablo Marçal faz aos religiosos. Eu lembro que no começo da campanha e durante ainda a pré-campanha, quando ele era questionado sobre essa questão mais religiosa, ele dava uns passos atrás, dizendo que não, não vou falar disso. E agora ele faz esse apelo. É curioso, não, o Sakamoto, a forma como o Pablo Marçal se volta agora aos religiosos, principalmente aos católicos e evangélicos. Nessa frase final dele aqui, ele fala, eu conto com vocês, eu não estou sozinho, estou com o povo, e eu conto com vocês. Mas o Pablo Marçal diz isso. E eu achei curioso também, quando ele pede desculpas às pessoas pela forma, porque, assim, é visível a forma como ele chegou para esse debate. Ele foi se acalmando ao longo do debate, né, Sakamoto? Mas a forma como ele chegou foi extremamente agressiva. É que não dá para dizer, necessariamente, Fabíola, que ele chegou nervoso no debate, né? Ou que era também o personagem dele. Do ponto de vista prático, o pouco importa, o que importa é o resultado. Mas do ponto de vista de tentar entender a cabeça dele, né? Porque o Pablo, repito, é uma pessoa inteligente. Ele sabe, mais ou menos, que a situação, ele precisa criar aqueles vídeos, ele precisa aproveitar ao máximo aquele momento. Vai ser antipóia, ele vai mostrando que está machucado, mas vai ser antipóia para não mostrar que é frágil. Tem toda uma composição naquilo. Agora, falando da situação da religião exatamente, eu colocaria uma coisa. O Marçal, ele apanhou muito na última semana de líderes religiosos por conta de duas coisas. Primeiro, devido ao comportamento dele na manifestação do 7 de setembro. Aí ele bateu de frente com o Malafaia, ele criticou o Malafaia, ele humilhou o Malafaia, né? Ele teve uma briga de frente com isso devido ao fato de ter chegado no final e querido aparecer apenas na janelinha, né? Quer dizer, indo direto para a janelinha. E aí, outras lideranças evangélicas, principalmente neopentecostais, têm muito receio do Marçal, porque o Marçal, exatamente, ele quer falar diretamente com o público evangélico sem essa interlocução, como interlocução muito pobre junto às lideranças. As lideranças de grandes denominações evangélicas neopentecostais têm um pé atrás muito grande com o Marçal, exatamente porque ele não conversa com as lideranças, quer falar diretamente com o povo, já falou de falsos profetas, já falou de muita coisa. E tem um segundo ponto, que na última semana resgataram vídeos em que ele se colocava acima do rei Salomão, filho do rei Davi, considerado um dos personagens mais sábios do Velho Testamento, referido como autor de provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Esses três livros são bastante conhecidos da Bíblia. Então, o que acontece é que ele se colocou acima num vídeo que circulou, que a gente comentou aqui. Depois, ele também, foi com um outro vídeo que circulou, em que ele tentava fazer uma pessoa que era cadeirante andar, e depois, diante do insucesso, ele, de certa forma, culpava os presentes à falta de fé. Os presentes, por aquilo não ter tido sucesso, também pegou muito mal junto aos religiosos, de uma maneira geral. Então, ele está correndo atrás do prejuízo. Ele sempre trouxe símbolos bíblicos, ele sempre foi calcada nessa teologia da prosperidade, em símbolos religiosos, ele é evangélico, ele sempre esteve isso, mas pegou muito mal. A gente entrevistou teólogos que falaram, ele está muito queimado com uma parte da religião, e aí ele veio a público para tentar recuperar isso, para tentar se colocar como candidato também de Deus, e da resposta de Deus. Uma última coisa, Fabíola, e ele repetiu demais, que o primeiro turno vai ser o dia da vingança. A gente comentou até no intervalo, o V de vingança, emulando o V de vendetta, aquele da graphic novel, os quadrinhos. Então, o que acontece? Existe também uma coisa de tentar recuperar o voto daqueles que são considerados rejeitados na sociedade. O pessoal que não gosta do sistema, o pessoal que não se vê, que acha que as mulheres estão ganhando direitos demais, ai, determinados grupos sociais estão ganhando direitos demais, ah, eu sou, eu acabo sendo excluído da sociedade. Ele está tentando pegar esses grupos e esses votos e falar, olha, vocês que são contra o sistema, são contra tudo que está aí, vocês que foram rejeitados, venham a mim e votem no primeiro turno comigo. Ele está batendo muito nessa tecla, né? E isso ficou presente no debate.